Não vamos ignorar, porque nós não estamos aqui para ser amigos dos jogadores. Porque ainda o pé andava, chupeta amarelo e verde na boca, a pensar por que seleção ia jogar e já eu oferecia títulos de campeão do mundo à seleção nacional de Portugal. Portanto, bancado patriota aqui com o cara, oi, parece que é um bocadinho abusivo demais. Não vamos ignorar, porque nós não estamos aqui para ser amigos dos jogadores. Mas há uma coisa que eu quero deixar bem clara enquanto eu estiver à frente da seleção e isso que fique claro para aqueles que me conhecem. Se o tamanho da camisola for pequeno demais para algum corpo, não precisa estar aqui. O DECO devia ser um par, por honestidade, intelectual, impedir desculpas aos adeptos sujeitos que sempre o trataram bem por ser apresentado no estágio da seleção nacional de uma forma imigrável, não sendo à altura da responsabilidade. Eu nunca considerei, não considero ele um grande treinador. Ele ganhou coisas como adjunto, mas como treinador, nunca foi um treinador que merecesse a minha admiração em nenhum momento.